Minha casa tinha um problema. Toda vez que eu saía, a casa sumia. Todo dia era assim. Eu saía, minha casa sumia. Eu ficava o tempo todo pensando nisso e era difícil trabalhar. Era uma situação complicada, até que um dia eu resolvi instalar um OiFix. E hoje eu estou tranquila, porque minha casa... ...continua existindo depois que eu saio. Um telefone fixo muda sua casa. Assine OiFix, controle por R$ 30,90 e ganhe R$ 100 todo mês no seu Oi. Para você ficar sempre em contato com a sua casa. Oi!